E aí, fazer mangá no sentido de leitura oriental ou ocidental? Os mangás japoneses que vemos por aí tem a leitura da direita para a esquerda, porque essa é a direção de leitura no Japão, assim como os textos também são na vertical, ou seja, de cima para baixo. Mas a gente está no Brasil e o nosso sentido de leitura é o contrário, ou o do Japão seria o contrário. Algumas pessoas vão dizer que mangá só é mangá se for feito na leitura oriental. Outras pessoas podem dizer que você está sendo fanboy se fizer o mangá oriental, já que isso não é uma característica típica do mangá, é uma característica simplesmente do modo de leitura japonês. A questão aqui é que você não deve escutar nenhuma dessas pessoas, e você mesmo pode definir como você acha que o seu mangá fica melhor. Alguns sites e concursos pedem que o seu mangá esteja na leitura oriental, outros vão pedir que a leitura seja ocidental. Saiba onde você quer publicar o seu mangá e faça de acordo com o que está sendo exigido.